Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. O cantor Matheus Fernandes foi humilhado por participante do Big Brother Brasil. Pois é, rapaziada. Segundo informações, um participante do reality não quis tirar foto com o cantor no dia de ontem. E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais e é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes do assunto eu gostaria de falar pra você que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui falando de Wesley Safadão onde o mesmo teve um show cancelado no interior do Piauí. Esse show de Wesley Safadão ia custar cerca de 550 mil reais. Caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima nesse card. Vou deixar no final deste vídeo também o link aqui na descrição pra vocês irem lá e dar uma velha conferida. Pois é, rapaziada. Como vocês sabem o Big Brother Brasil aí é um dos maiores reality do Brasil. Isso aí eu acho que ninguém tem dúvidas. E o campeão deste ano aí foi a tua guiar. Eu mesmo particularmente estava torcendo por ele. Mas e você, queria que quem ganhasse o Big Brother Brasil... Eu sei que tem muita gente que acompanha o reality. Eu sei que tem muita gente também que não acompanha. Mas enfim, Arthur Aguiar acabou usando suas redes sociais, mais precisamente os seus stories lá no Instagram no dia de ontem pra fazer um desabafo onde segundo o mesmo Matheus Fernandes meio que foi humilhado ali pelo participante do Big Brother Brasil que não quis tirar foto com ele logo após saber que Matheus Fernandes meio que estava torcendo pra Arthur. E vale a pena ressaltar também que Matheus Fernandes vai gravar uma música com Arthur Aguiar ou já gravou, não sei o de fato. Mas enfim, eu vou mostrar logo aqui pra vocês o desabafo de Arthur Aguiar para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Algumas pessoas podem achar que não é humilhação, mas eu... Eu, pra mim, na minha concepção é sim humilhação, velho. Porque, por exemplo, você me topar em qualquer lugar... Eu sei que ninguém é meu fã, né, velho? Mas se alguém de um dia chegar pra mim e tirar uma foto e falar assim... Não, eu não vou tirar foto com você não porque eu vou ser amigo de... Pô, velho, isso aí é humilhante pra qualquer uma pessoa. Mas enfim, eu vou mostrar um pouco disso aí pra vocês. Olha lá, olha o meu casal ali, ó... Porra, mano, Walter... Olha quem tá aqui! Opa! Não, não, você não, você não, você é da padaria. Você não quer eu cobrir essa não. Você é da padaria. Esse aqui não pode participar dos meus stories, não. Esse aqui não pode participar dos meus stories, não, porque esse aqui... Porque tu, pô, tu é da padaria, pô. Madeira. Vadilão, vadilão. Cara, nós temos que comemorar, é tempo de comemorar. Bora. É tempo de comemorar. Por favor, vamos ser felizes. Tô aqui com os meus amigos. Léo tá ali, vai, dá um salve aí, Léo. Aí, calma. Então tá aqui. Ó, Ítalo, a rapaziada toda aqui. Minha família também, minha mãe, meu pai. É só, velho. A minha Bárbara. E Bru. E Bru. Isso. Vamos aqui conversando, a gente tá assistindo o BB22. O último, né, 101. Beijo pra vocês, gente. Amo vocês. Muito obrigado por cada carinho que eu tenho recebido. Nossa, tô muito feliz. Tentando ainda absorver tudo que tá acontecendo. E muito grato, viu? Beijo pra vocês. Vou só esclarecer um negócio aqui, que tem uma galera que tá falando, que não entendeu minha brincadeira com o Matheus, o Matheus Fernandes. Foi o seguinte, ele tava numa... Eu não vou dar nome aos bois, só vou contar mais ou menos a história. Ele tava numa situação, num lugar. E aí, uma das pessoas foi tirar a foto com ele, pediu pra tirar a foto com ele. E aí, quando chegou, ele entendeu quem era. Fofoca. Fofoca, fofoca. Entendeu quem era. E que, enfim, a gente tinha gravado música junto. Aí, um dos participantes olhou pra cadeia e falou, não, não. Você não vou tirar, não. Não vou tirar, não. Você fazia parte da padaria. Não, você não. Você não. E aí, não tirou a foto com ele. Como se o Matheus Fernandes fosse se importar com isso. Foi ele que pediu pra tirar a foto. Aí, por isso que eu fiz a brincadeira. Falei, não, você não pode não, que você era da padaria. E era da padaria mesmo. Gravou música comigo mesmo. E é isso aí. E a música tá explodida. E a música tá explodida. E domingo, nós tamo lá. E domingo, a gente tá lá no Domingão com o Hulk cantando a música, que tá estourada. Se você não ouviu, vai lá no Spotify. Tá no mesmo dele. Surpresa pra ele. É isso. Tamo junto, galera. É isso. E aí, eu ouvi lá no Spotify, fora da casinha. E aí, só explicando pra não ficar nenhuma coisa, nenhum mal entendido. É óbvio que a padaria que me ajudou a ganhar e vocês são incríveis. E ele faz parte. Ele faz parte. Faz parte. Acabou o programa. Ele faz parte da padaria mesmo. Gravou música comigo mesmo. E é isso aí. Arturo, surta, irmão. Já esquece. Bora. Valeu, gente. Amo vocês. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Arthur Aguiar falando sobre esse assunto. E aí, na sua concepção, é humilhação ou não é? Humilhação alguém chamar uma pessoa pra tirar foto e a pessoa não aceitar só porque você é amigo de outra pessoa. Deixa aqui embaixo os comentários expõe seu comentário. Ele é super importante. Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver sobre política, mas nós aqui também não falamos sobre política. É a mesma coisa de você torcer ali pra você votar em uma pessoa, outra pessoa votar em outra e a pessoa não quiser querer contato com você. Então, é uma situação muito complicada. Eu achei, assim, muito deselegante da parte dessa pessoa aí que fez isso com o Matheus Fernandes. Eu acredito que ele nem se preocupa com isso porque o cara está estourado em todo o cenário nacional com a música ao lado de o Sim, ou também está com a música ao lado de chão de avião. Então, assim, eu acho que pelo fato dele ser famoso não se preocupa muito, mas é muito que constrangedor, sim. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Espero vocês no próximo abraço. Até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho